Neste vídeo nós vamos falar um pouco de projetos para impressora 3D. Então como baixar ou criar os seus próprios projetos, seus próprios componentes, os seus próprios objetos para construção dos seus projetos. Então primeiro a página que eu quero mostrar rapidamente é a Thinkverse, é uma página da Makerboot, traz diversos projetos para baixar e poder imprimir. Então eu selecionei aqui alguns projetos, eu na verdade pesquisei por Box Multimeter. Então ele tem as caixinhas para guardar a ferramenta, caixinha para imprimir, caixinha para guardar o multímetro, alguns exemplos. Então tem diversos e diversos e diversos, são centenas de milhares de projetos que é só baixar, alguns inclusive podem ser editados e alterados. É uma página que vale a pena conhecer quando se tem uma impressora 3D. Mas a segunda que é realmente o objetivo do vídeo é o Tinkercad ou Tinkercad. Nada mais do que uma ferramenta da Autodesk, que é uma das empresas mais conhecidas de desenhos 3D, para criar produtos. E é bem simples, então vocês entram lá no Tinkercad ou Tinkercad.com, vou deixar os links aqui na tela, fazem o cadastro básico com alguns dados, a ferramenta é sem custo e aí vocês podem criar um novo projeto. Basta criar um novo design e ela abre um plano de trabalho. Então é muito simples de trabalhar com o botão direito do mouse, eu movimento o plano. para conseguir fazer o desenho que eu quero. E aqui do lado eu tenho diversos objetos pré-prontos em que eu vou montar. Então digamos que eu quero montar, sei lá, um painel. Então vou selecionar uma caixa e aí eu vou alterar as dimensões dela. E aí eu posso alterar aqui pela lateral, selecionando... posso também arrastar nesse botãozinho preto, no quadradinho preto, ou posso ainda digitar. Clico no quadradinho branco e digito. Então eu quero que essa caixa tenha, sei lá, 40 milímetros por... 100 milímetros, 10 centímetros. Então ele já monta essa caixinha. Não, mas eu queria uma altura menor porque é só uma frente. Então eu venho na altura e seleciono lá... Olha lá, 5 milímetros. E aí eu já montei uma base. Digamos que eu queira fazer um corte onde eu vou botar o voltímetro. Então eu vou pegar a caixa vazada e vou dizer o tamanho que eu quero. Eu quero que esse corte seja de... Não, 40 é muito, né? Digamos que seja... 10 milímetros... Por 20. 10 por 20 é o voltímetro, né? Digamos. Então vejam que ele é um quadrado. Eu vou arrastá-lo aqui para cima. E ela é uma caixa vazada. Então sendo vazada, eu marco os dois. Veio aqui em cima, onde eu faço esse agrupamento das peças e transformo em uma só. Aperto o agrupamento e aí o que acontece? Ele vaza a peça. Então é bem simples de fazer. Digamos que eu queira fazer um oval, um buraco aqui circular para colocar um potenciômetro. Então eu venho na peça vazada, vou medir o potenciômetro, vou ver que ele tem 4 milímetros por 4 milímetros. Arrasto onde eu quero botar... Opa! Arrasto onde eu quero botar o potenciômetro, acabei descendo com ele, vamos ver aqui. Acabei jogando ele para baixo, vou botar ele para cima de volta. Digamos que eu queira botar o potenciômetro aqui, marco e agrupo. Não preciso agrupar um por um, posso agrupar todos depois de pronto uma vez só. E aí eu estou montando o meu equipamento. Digamos que eu queira fazer uma caixinha, não apenas uma frente. Não tem problema, eu posso selecionar o quadrado. Vou fazer aqui do lado uma outra caixinha. Uma caixinha de 150... Vou apagar esse aqui. Uma caixinha de 100... Produzido por 150... De altura, eu quero que ela... Ou de profundidade, eu quero que ela tenha... 200... Ficou muito alto, então vou fazer uma menor aqui, senão vai... Vai ficar difícil de ver. Vou fazer 100. E aí depois eu pego uma vazada e coloco dentro. Vou fazer essa vazada, se eu tenho 100, qual é a largura da parede que eu quero? Então eu quero uma parede de... Eu fiz 200 por 100, então vou fazer... E qual é a altura? A altura tem que ser maior que essa. E aí eu coloco dentro. Só que se eu fizer assim... Vou botar por cima aqui, mais fácil de ver. Se eu fizer assim, eu vou tirar o fundo, né? Porque eu estou atrapalhando, estou baixando no fundo. Então eu vou subir com ela. Vou subir aqui... 3, 4, 4 milímetros. Marco tudo, unifico... E está aí uma caixinha. E aí vocês podem inventar, né? Quero fazer um... Teto arredondado ou uma tampa arredondada, não tem problema. Venho aqui na tampa. Giro ela em 90 graus. Faço a largura ser 150. Faço a altura ser 100. Eu já tenho uma tampa para ela. Não preciso botar bem em cima, né? Porque se eu vou imprimir separado, eu vou imprimir a tampa. Depois eu imprimir a caixinha. Só para a gente ver como ela fica. E assim eu posso fazer tudo. Quero fazer um escrito em 3D, não tem problema. Vem no texto. Escrevo aqui. Aí eu posso definir que isso aqui eu quero vazado ou não. Digamos que eu queira vazado. Então basta selecionar ela e selecionar que eu quero vazado. E pronto, agora eu tenho em relevo profundo, né? Escrito eletrônico em cima da minha caixinha. Então assim vocês podem montar qualquer componente. Existe uma enormidade de opções já pré-prontas em que eu vou juntando e montando meus componentes. Bom, terminei o meu projeto. Posso fazê-los independentes ou separados. Vou exportar ele. Claro que você tem que cuidar sempre do tamanho do que a impressora de vocês permite. E aí no exportar, eu digo qual o padrão da minha impressora 3D. No caso eu vou baixar, não posso imprimir direto, mas eu vou baixar. E as impressoras que a gente tem aqui, que eu mostrei, usam STL. Então selecionei. Ele vai salvar o STL. Vou botar de nome aqui caixa. E está pronto o arquivo que eu uso para fazer impressão em 3D. E já está gravado, não preciso me preocupar em gravar, vou até trocar o nome aqui. Caixa. Ele já grava dentro do meu Tinkercad. Então se eu vier aqui no menu. Ele está lá com todos os meus últimos projetos criados. E fica aí o tempo que eu quiser. Então pessoal, esse aí era só a dica complementar do vídeo da impressora 3D. Era isso e valeu. Tchau. Tchau.